Oi gente, tudo beleza? Espero que sim, dá uma olhada no vídeo que o Adopt Me postou aqui, gente. Olha aqui, esse vai ser o novo pet, né gente? Um dos novos pets, né? Vão vir dois, tá gente? Pra conseguir esse pet tem que comprar cinco desses itens aqui. Gente, já vou te mostrar uma coisa muito legal, fica segurando o vídeo aí, ok? Então você tem que comprar cinco desses aqui pra conseguir um petzinho desse aqui, né? Mano, é muito linda essa mariposa glacial, cara, muito louca. E aí, gente, esse petzinho vai estar indo embora pra sempre, cara. Só vai conseguir ele com trocas, isso mesmo, tadinho dele, cara. Tadinho desse pet, quase a gente nem vê, né gente? E esse aqui vai ser 600 bucks, isso mesmo. Esse cachorrinho aqui, cara, muito louco, um cão de caça aqui, né? Vai ser 600 bucks, gente. Muitas pessoas estavam achando que era de Robux, mas não é, gente. Olha aí, ó. E vai ter esse conjunto de móveis, os móveis da fazenda, né gente? Aí os móveis do mar, olha que lindo esses móveis aqui. É concha, olha a cama de concha. E esses aqui que são os móveis egípcios, cara, olha o gato egípcio muito louco ali, gente. Olha ele que lindo. Gente, vai estar muito legal essa atualização, né? Ela vai estar entrando aí amanhã no Adopt, mas a gente vai estar entrando aqui pra aproveitar tudo isso, cara. Como assim, mano? Isso mesmo. Bom, eu estou aqui com essa tartaruga e agora eu vou aprontar uma coisa aqui, cara. Ixi, mano. Não sei, cara. Quem me acompanha pelas redes sociais já sabe o que eu vou aprontar aqui, né gente? Que eu já postei uma foto lá no Twitter. Mano do céu, as pessoas que estão me acompanhando lá já tem um passo à frente. O que eu vou fazer, cara? Só eles sabem, mano, que eu já postei lá. Bom, vou dar um rolezinho rápido aqui, tá gente? Vou te mostrar uma coisinha bom. Você que está participando dessa brincadeirinha. Gente, eu acho que eu nunca tinha voado com a tartaruga. Era uma coisa que eu queria fazer, fazia tempo, gente. Olha aqui. Voando com a tartaruga, muito louca, né gente? E mesmo voando, ela continuou batendo as patinhas, ó. E bateu a cara numa árvore, cara. Coitada de mim, cara. Bati a cara ali numa árvore com tudo. Bom, gente. Eu estou indo aqui, né? Pra dar esse rolezinho. Cara, eu vou te mostrar o que eu vou estar fazendo. O que eu vou comprar, cara? O que essa pessoa louca vai comprar? Não sei. O que você vai ver? Vamos aqui. Quem te segue lá no Twitter já sabe o que eu vou comprar, cara. Eu comprei uma coisa aqui no Adopt. E, gente, que já já vai estar aparecendo. Bom, eu vou dar aqui mais esse rolezinho, né? E vamos entrar ali dentro da lojinha, cara. Pra ver as coisinhas, né, gente? Vamos esperar a tartaruga. Que ela é uma tartaruga, né, gente? Ela vai andar devagar. É fato, gente. Tadinha dela. A gente espera. Vamos ver ela aqui, gente. Já tá aqui de boas, né, gente? Então amanhã isso aqui, né? Vai ser palco do quê, gente? De um novo pet, cara. Um novo pet. Uma mariposa, cara. Uma mariposa muito louca aí. E eu vou estar comprando essa mariposa com certeza. Mas hoje eu já comprei um negócio. E eu vou estar te mostrando que negócio que é que eu comprei aqui no jogo, cara. Meu Deus do céu. O que que essa marinha moluca comprou aqui? Eu estou dando um rolezinho aqui, olhando. Ah, gente. Eu não gostei muito das coisas que tá aqui, né? Eu gostei daquele focinho de coelhinho ali. Mas acho que não combina muito com o meu avatar agora, né? Esse fica mais pra frente. Mas eu gostei bastante de umas coisinhas aqui. Esse pá, né, gente? Tô dando uma olhadinha. Ver se muda isso aqui. Ver se vem umas coisas diferentes. Beleza? Vou continuar o rolezinho aqui, gente. Vocês acharam a mariposa bonitinha ou vocês preferem o cachorro? Qual dos dois? Eu acho que eu perguntei isso lá na minha comunidade. Por isso que você sempre tem que ficar atento nas coisas aí, cara. Eu perguntei e me respondo de novo. Qual você prefere? O cachorro ou a mariposa de gelo? Ah, os dois são muito lindos, né? Gente, eu não sei. Eu não sei, gente. Os dois são muito lindos, cara. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui de cima enquanto muda as coisas lá embaixo. Vamos olhar aqui. Olha, gente. Ainda dá pra ver aqui lá. Meu Deus do céu. Dá pra ver tudinho as coisinhas aqui. Muito legal, né? Até parece uma praia de verdade, cara. É muito top isso aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai dar mais uma voltinha aqui. Só não vai muito na beiradinha, né? A gente tem que sempre manter uma distância ali segura. Que isso, cara? Tem que se manter em segurança. Agora nós vamos descer lá embaixo. Não se esqueça. Se você que está participando da brincadeirinha dessa tartaruga, deixe algum comentário. Se inscreva no seu nome do Roblox. Cumpra as regras antes de participar. É muito importante você cumprir todas as regras. Combinado, gente? Leia a descrição do vídeo se você quiser saber aí as regrinhas certinhas. Bom, gente. Me encantei com esse óculos. Eu já tenho esse óculos pra colocar nos pets, né? E agora eu vou estar comprando esse item. Parece eu mesmo estar usando e combinar com o meu pet. E agora falta só quatro pra comprar, né, gente? Pra ter o novo pet. Eu não vou comprar hoje porque hoje vai vir o cachorro. Olha aí, gente. Obrigada por adquirir nosso GC. Cara, muito top. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá no Roblox, né? Bem rapidinho. Vou equipar esse item. Daí eu vou vir aqui e vou atualizar, tá, gente? Depois eu vou colocar na tartaruga. Eu acho que é muito legal, gente. Isso aqui eu só não vou comprar todos hoje, né? Porque hoje daí vai vir o cachorro. E o cachorro eu já tenho. Eu quero a mariposa. Então amanhã falta mais quatro. Eu vou estar comprando a mariposa, cara. Já comprei um. Já tô quase na metade do caminho, gente, né? Agora falta só mais quatro. Aí, beleza. Vou equipar esse item maravilhoso no Roblox. Assim que o Roblox cooperar, né, gente? Eu tô em outra janela lá. E aí vamos ver como é que fica. Será que vai ficar legal, cara? Eu não sei, gente. Será que vai ficar legal? Meu Deus, eu amei. Ficou muito lindo, gente. Tudo a ver com o avatar. Ficou top, cara. Agora a gente vai equipar na tartaruga aí, né? E vamos ver, gente. Olha só que legal. Ficou muito legal, mano. Nossa, gostei muito dessa comprinha aqui. Eu nunca vou me arrepender dessa compra, cara. Porque, tipo, eu amei essa compra aqui, cara. Olha a tartaruga. O óculos ficou gigante nela. Ficou muito top. Muito lindo aí, galera. Gostei bastante. E me conte nos comentários. Você gostou dessa comprinha que eu fiz ou não? Pode ser sincero, ok? Deixa o seu nomezinho do Roblox aí. Eu amei, gente. Tô falando sério. Eu amei. Ficou tudo a ver com o avatar. Vou deixar aí bastante tempo, né? Que eu achei bem legal esses óculos, cara. Fazia tempo que eu tava pensando em comprar algum item em GC ali. Porque quando veio, eu comprei cinco, né? Eu não sei quantos eu tenho do Adopt. Mas acho que eu tenho até mais do que cinco. Aí agora eu comprei mais um. Mas esse aqui é o meu preferido. De todos que eu tenho, eu tenho um chapéu de arco-íris que é muito legal. Que eu gosto bastante também. Eu gosto de equipar no meu patch o chapéu de arco-íris. E em mim também. Mas agora esse óculos aqui fechou todas. É meu preferido, gente. Tem uma pessoa, uns inscritos meus que ficam rindo. Falando assim, a lista de preferidos da Mai. Coloca o símbolo do infinito, mano. É porque eu tenho muita coisa preferida. Eu tenho vários pés preferidos. Vários itens preferidos. Eu não sei, gente. Eu sou a louca dos preferidos. Porque, tipo, eu gosto de muita coisa, sabe? Eu não consigo me decidir entre uma coisa só. Não consigo. Não acho justo. Então, tipo, eu gosto de um monte de coisa, gente. Igual de pessoas. Eu gosto de um monte de pessoas, assim. Eu não consigo gostar só de uma pessoa, sabe? Então eu gosto de um monte de pessoa. A louca de gostar das pessoas. Olha só que top, mano. Olha aqui. A chatinha, gente, tá? Vou falar assim, ó. Me desculpe. A chatinha, a mimadinha, já tá pedindo banhinho. Já tá pedindo pra dormir, né? Então, a gente vai fazer as vontades dela, né, gente? Porque já peguei fama que esse espete mimado. Tá todo mundo falando de mim. Tá todo mundo dizendo esse espete dela. É tudo mimado. E, gente, já peguei essa fama. Não adianta. Não vai ser essa fama nunca mais de mim que esse espete mimado aqui, né? E quem será que vai ganhar essa tartaruga mimada? Essa aqui tá terrível, gente. Eu não sei. Coitada da pessoa que ganhar. Eu sinto muito. Sinto informar. Essa tartaruga está totalmente mimada. A pessoa vai passar um certo sofrimento com ela, gente. Que ela tá mimada, ó. Já tá até com a cabeça ali, ó. Vocês estão vendo a cabeça dela de mimado? Ela tá tomando um banhinho. Depois vai dormir um soninho, né, gente? Eu... Esse espete tá muito mimado, gente. Nossa senhora do céu. Mas tudo bem, né? Porque tem bastante gente participando. E sinal que vocês querem esse espete mimado, né, gente? Então, brincadeiras à parte. Eu desejo boa sorte pra todo mundo. Não esqueça aí de estar indo lá no post da comunidade. Que eu hoje compartilhei ele, tá, gente? Que tá essa tartaruga ali. Você comenta lá seu nomezinho do Publox. Deixa um likezinho pra me ajudar. Deixa um likezinho nesse vídeo. Cara, louca dos likes. Não pode esquecer de deixar um likezinho para estar ajudando essa sua youtuber. É de graça. Não custa nada, ok, gente? Cada vez que você faz isso, você me ajuda. Você me anima a trazer mais dessas brincadeiras. Você vai estar me fortalecendo na plataforma. Então, é de graça. Vai lá. Clica bastante no like, assim. Por favor, gente. Se você acessa o YouTube com mais de uma conta, vai lá. Deixa o seu likezinho com as suas contas. Que você vai estar me ajudando bastante. Bom, eu estou aqui, né? Esse rolezinho está se aproximando aí do final. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu gostei bastante do preço do cachorrinho, né, gente? Eu espero que muitas pessoas façam neon para estar fortalecendo o Brasil aí dentro do jogo, né? Que vai ser muito legal, gente. Eu vou tentar fazer neon de algum deles. Não sei do qual ainda, né? Mas com certeza de algum eu vou fazer neon. E aí, você? Me conte nos comentários. Você vai fazer neon de algum? Se você vai fazer neon, me conte tudinho aí que eu vou ler todos os comentários. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.